Oi, tudo certo com vocês? Espero que sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então hoje eu vim contar pra vocês a minha experiência com o pós-parto, como que está sendo, como que foram os primeiros dias, a primeira semana e tudo mais. E também vou responder aqui nesse vídeo algumas dúvidas que eu deixei lá no meu Instagram. Basicamente é isso, vou mostrar pra vocês os produtos que eu tô usando, os cuidados que eu estou tendo, o que eu como, as cintas que eu uso, porque vocês viram que eu tô usando bastante cintas, né? E basicamente é isso, o meu baby está dormindo agora, vamos ver se vai colaborar pra gente poder terminar esse vídeo. Olha, por enquanto parece que ele tá num soninho profundo aqui, mas vamos ver. Bom, hoje tá fazendo 45 dias pós-parto e voltando pro início, tipo do dia 1, né? Basicamente quando eu cheguei em casa pós-cesárea, eu coloquei uma cinta, vou mostrar pra vocês qual que é, vou mostrar todos os produtos que eu tô usando, inclusive. Uma cinta apertada, né, que eu tenho, que eu colocava e me dava um alívio muito grande e me dava também mais confiança de poder caminhar de um lado pro outro, porque quando você faz uma cirurgia pós-cesárea, todos os seus órgãos, eles estão fora do lugar, literalmente. Então, até que os órgãos voltem pro lugar e tudo certo, você sente, assim, um desconforto muito grande quando você vai andando, você sente, assim, que o seu estômago tá estranho, né? Que a sua barriga tá estranha. Eu não sei explicar muito bem a sensação, mas é uma coisa muito estranha. E fora que é doloroso também. Então, aí, assim, eu recebi alto do hospital, já coloquei a minha cinta bem bonita, linda e bela e vim pra casa. O primeiro banho, gente, meu Deus do céu! Quando eu tava no hospital, eu fiquei sem tomar banho por quatro dias, praticamente, né? Porque eu cheguei em um dia na parte da manhã, tipo, na terça-feira de manhã e fui embora só na sexta-feira, na parte da tarde. Então, como eu fiquei muito tempo sem tomar banho no hospital e só deitada na mesma posição e eu suava, gente, eu dormia, eu suava, eu acordava, eu sentia frio, uma coisa muito louca, né? Porque são uns hormônios, assim, né? Fazendo um carnaval. E aí, quando eu cheguei em casa, a minha mãe me perguntou, né, se eu queria ajudar pra tomar banho. Só que assim, gente, eu sou... eu não sei se eu sou muito independente, eu sou muito tonta mesmo. Mas eu não gosto de receber muita ajuda, eu gosto de fazer tudo sozinha. Realmente, só aceito ajuda quando eu vejo que não dá pra mim, que eu não consigo fazer ou quando eu acho que vai dar merda. Mas como eu tava me sentindo, assim, confiante, né, em relação à minha cirurgia, como eu não tava sentindo, assim, uma dor extrema e tal, eu pensei, não, vou tomar meu banho sozinha. E deu certo, tá? Já em resumo da história, assim, deu certo. Uma dica, assim, que eu dou pra quem fizer cesárea, eu coloquei uma cadeira no box e aí eu liguei, assim, o chuveiro, gente. Ai, que delícia! Conforme caía água, assim, na minha cabeça e escorrendo no meu corpo, parecia que meus órgãos iam cair juntos. Se você fica deitada, só deitada, é ok. Mas se você tem que levantar e sentar de novo, misericórdia! Eu já ouvi algumas pessoas falando que você não pode tomar banho durante, sei lá, quantos dias no seu pós-parto, que quando você for tomar banho, não pode molhar a parte da cicatriz. Não sei, eu acho que depende do tipo da sua cirurgia, na verdade, e do modo que ela foi feita. Eu fiz o método de colagem, na verdade, eu nem tinha pontos, né, expostos, e aí eu lavei normal. A única coisa é que toda vez que eu tomava banho, depois que eu saia do banho, eu secava bem pra não deixar úmido, né, o local. E eu passava uma pomada, que é a cicatricure. Essa pomada aqui, gente, é muito, muito boa. Ainda no Brasil tem, né? Cicatricure é bem famoso. Então, eu uso todos os dias pós-banho. Eu não posso falar que eu senti muita dor durante a minha cirurgia, né, no pós-parto, porque desde o hospital tem uma placa, né, no hospital, com uma escala de 1 a 10. E as enfermeiras sempre te perguntam qual que é o seu nível de dor. Acima de 4 já é um nível, assim, super, super doloroso. E a minha escala de dor sempre ficava entre 1 e 2. Mas eu sempre ficava base de Tilenol. Principalmente pra mim, né, e no meu corpo não sentiu tanto, né, a questão da dor. Então, sempre que eu sentia algum desconforto, alguma coisa, eu tomava um Tilenol, mas basicamente quase nunca eu tomava. Gente, tem um creme muito bom que eu usei durante a gravidez inteira, que me ajudou a prevenir estrias e prevenir qualquer tipo de mancha. Eu não tive nenhuma durante a gravidez inteira e também agora, né, não tenho mais. E eu também fico muito preocupada quando a minha barriga desinchaça, porque quando desincha também tem risco de ter a estria, né, porque a estria vem quando você ganha e perde muito peso, aí o seu corpo, a sua pele fica esticando e diminuindo, esticando e diminuindo. Esse creme aqui, gente, ele é maravilhoso. Eu pago aqui nos Estados Unidos em torno de 9 dólares na farmácia. Assim, é um creme, gente, que não é cheiroso, tá? Eu sempre falo pra vocês que é um creme muito fedido e a consistência dele também eu acho muito grossa, muito estranha. Porém, gente, esse creme foi milagroso. Eu não sei, assim, eu acho que também depende de cada corpo. Pra mim, foi 100% maravilhoso e eu continuo usando até hoje. Então, tipo, desde quando eu descobri a gravidez, já comecei a passar. Passava na barriga todo dia. Basicamente, esse creme aqui, ele é composto por colágeno, com óleo de argã, com manteiga de não sei da onde. Esse aqui, inclusive, é o segundo, né, o primeiro que eu usei durante a gravidez já acabou. Esse aqui também já está acabando. As faixas, né, eu sinto, não sei como vocês falam, que eu uso então. Eu comprei no Walmart, eu tenho duas, que são essas aqui, ó. Que é próprio pra pós-cirurgia mesmo. Ó, parece um shortinho, gente. Eu comprei tamanho M, pra ficar bem apertado. Então, basicamente, é um shortinho. Você coloca e aí ele vem, assim, até um pouco abaixo do seio. E aperta bem isso aqui, gente. Sério, isso aqui, quando você faz uma cirurgia e coloca, ó, você é tão aliviano, vocês vão fazer ideia. Então, aí eu tenho o preto e tenho o bege também. Eu ia, tomava banho, já colocava a minha cinta e, ó, ficava fresh. E isso me ajudou muito a perder peso, eu acho. Não perder peso, mas, assim, a deixar minha barriga mais plana, né? Porque quando você faz uma cirurgia, essa barriga fica aquela barriguinha de vermezinho, assim, né? Que são só os órgãos voltando pro lugar, excesso de pele, enfim, várias coisas. Agora que eu já passei mais de 40 dias na minha cesárea, eu passei a usar outra cinta, que é aquela cinta de espartilho, que vocês já conhecem, que é essa daqui. Essa cinta aqui, gente, que eu usava pra fazer academia, inclusive. Porque agora, assim, como eu perdi muito peso, tanto durante a gafidez, quanto depois que eu tive o bebê, agora que eu tô começando a me alimentar certinho, regular e tal, eu tô ganhando, novamente, todo o peso que eu perdi. E aí, eu tô começando a ficar com pança já. E aí, pra mim, como essas cintas daqui, como eu já usei muito, elas começam a sear, né, depois de um tempo. Como pra mim não tá mais fazendo tanto efeito assim, eu passei agora a usar esse espartilho, né, que chama. Tento usar também todos os dias, só que eu não uso pra dormir. Porque essas daqui, eu uso pra dormir, você pode, né, usar pra dormir. Isso aqui, tá, não prende sua circulação, você não vai morrer. Mas o espartilho, né, é orientado você usar por apenas 8 horas, né? O máximo, assim, de tempo é 8 horas. Então, se eu resolver caminhar pra algum canto, ou coisa assim com o bebê, por exemplo, ou que ele vai fazer alguma atividade física, eu já vou estar com a cinta e já vai ajudar, né, a gastar umas calorias aí. Olha o Manuel fazendo um arte aqui atrás. Ai, que gato. Manuel, sai daí. Gente, o Percy acordou ele tá aqui do lado, então se vocês ficarem ouvindo barulho de fundo, de resmungação e coisa tal, é ele, tá? Aí junta o gato ali atrás pulando a minha janela e o Percy aqui chutou na câmera. Vai ficar maravilhoso esse vídeo. Bom, repouso é algo, assim, de extrema importância, né, depois de qualquer cirurgia que for, principalmente do pós-parto. Porém, repouso é algo que, assim, gente, eu não tive muito, não pode ser que eu tive muito repouso, não porque eu não pude, porque eu não tive ajuda ou coisa tal, mas sim porque eu não consigo. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada. Lá quando eu cheguei em casa, eu queria fazer tudo sozinha, eu queria ir pegar a minha própria água, fazer a minha própria comida, eu queria carregar a criança de um lado e ir com a outra mãe e fazer outra coisa, sabe? Sempre, 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 a minha mãe e o Brian, que é o pai do bebê, ficava louco da vida. Então, assim, quando eu via que eu tava me sentindo bem, né, quando eu tava com dor, eu queria ir lá levantar e fazer as coisas por mim mesma. Só que, assim, não é apropriado, você não pode. Você tem que ficar pelo menos o quê? Uns 20, 25 dias sem fazer esforço algum, sem ficar caminhando pra lá e pra cá, enfim, é uma cirurgia muito pesada. Mas, assim, a parte de repouso, eu não entendo muito o que contar pra vocês, porque eu fui mal criada e não respeitei muito isso. Tudo que eu tinha pra fazer, eu fiz. Eu limpei a casa, limpei o banheiro, arrumei meu quarto, eu varria, passava pano, gente, sério, eu fazia de tudo. Em relação à alimentação, eu não tive, assim, uma dieta pra seguir, né, um plano alimentar ou coisa do tipo. Eu não sei se é porque eu não precisava, né, ou se vai de cada hospital, cada organismo, não faço ideia. Pra mim, a prima do Brasil, a gente tem 20 dias de diferença entre o meu bebê e o dela e quando ela saiu do hospital também, de cesárea, o hospital lá do Brasil, eles passaram uma dieta pra lá seguir, durante a alimentação, não sei o que, com toda, assim, uma coisa toda incrementada. Já eu não, desde lá do hospital, eu já não tinha nenhuma dieta pra seguir, tanto que quando eu saí da cirurgia, a primeira refeição que eu fui comer foi, tipo, hambúrguer ou coisa do tipo, porque o hospital aqui, assim, gente, o cardápio daquele hospital tem hambúrguer, tem piso, tem sorvete, aí tem uns sanduíches, assim, aí tem omelete, só umas coisas bem, bem saudáveis mesmo. Então, assim, desde esse dia, eu tô comendo livremente, comendo hambúrguer, ovo, tomando refrigerante, mas basicamente é isso, eu também não fico comendo porcaria, né, o tempo todo, óbvio. A outra coisa também que eu estou tomando no meu pós-parto, que eu acho que me ajuda muito, que tá me ajudando a perder peso, que são os shakes da Herbalife. Na segunda semana de cesárea, eu começo a tomar o shake da Herbalife, então eu tomava café da manhã, na hora do almoço, eu tomava o shake, e depois eu só ia comer de novo, em torno das 5h30, 6h da tarde, né, que ia ser, tipo, a janta, né, café da tarde, barra janta. Então, eu tava fazendo esse método, e eu não vi problema nenhum com isso, eu não tive menos leite, porque eu tava tomando shake da Herbalife, por exemplo, eu não tive menos leite. O bebê, ele não tava tendo gases, ou cólica, por conta disso, as cólicas que ele tem, assim, ele tem muita pouca cólica, na verdade, ele quase não tem. Assim, pra mim, e pro meu bebê também, eu vi que nada mudou, por isso que eu acho que não tem muita coisa a ver, esse negócio do leite materno, das coisas que você come, e pro leite materno. Mas, anyways, todo mundo da Herbalife tá ajudando muito. Gente, eu perdi a parte do vídeo, em que eu respondi as perguntas que vocês deram lá no meu Instagram, mil desculpas, mas eu deixo aqui essa última parte, que é quando eu tava respondendo a última pergunta, que era em relação a se quando nasce um bebê, nasce realmente uma mãe, e, enfim, eu dei um pouco a minha opinião sobre isso, contei um pouco do meu ponto de vista, e é isso. Gente, acabou de morrer a bateria da minha câmera, mas eu vou finalizar aqui com vocês, já continuam com o que eu tava falando. É muito louco, porque os instintos, assim, materno mesmo, eles chegam. Minhas amigas sempre falaram, ah, porque você vai ver, é igual mágica, assim, do dia pra noite, pum, você vira uma leuosa, os instintos chegam, você quer ser a mãe mais protetora do mundo, e tal, você já vem com as habilidades, já, e eu, tipo, deve ser isso, assim, né, igual mágica, você, pum, ó, acordei maravilhosa. Tive habilidade nenhuma com criança, e vendo assim, eu cuidando dele, é uma coisa surreal, uma coisa que eu nunca me imaginei estar na situação, né, nunca me coloquei nessa posição. E aí, eu fico muito orgulhosa de mim também, porque, por exemplo, o pai do bebê, ele tem muito priminho, né, muito sobrinho, isso, aquilo ou outro, tipo, ele já tem, já, habilidade com criança, ele já tem mais jeito com criança, de trocar a fralda, da banho, de fazer isso, aquilo ou outro, enfim, de cuidar mesmo. Então, eu ficava um pouco insegura quanto a isso, eu achava, tipo, ah, meu Deus, eu não vou saber fazer nada, e o Brian sabe fazer tudo, e não sei o quê, mas, na verdade, eu não sei, a gente parece que virou, assim, ao contrário, na verdade, eu faço as coisas muito melhores do que ele agora, desde quando a gente chegou em casa, porque, quando eu estava no hospital, ele não conseguia fazer nada. mas, depois que eu fui embora, assim, que eu já estava no conforto da minha casa e tudo mais, eu já sabia, assim, perfeitamente o que fazer, parece que eu sempre soube, na verdade, e, na verdade, eu nunca soube de nada. Mas, é uma experiência muito, muito louca, ter um bebê, é tipo, é como se fosse, assim, uma parte de sua, né, um órgão seu, um coração seu, sem um coração você não vive, e aí, é como se fosse um coração seu, pra fora do corpo, andando por aí, e você tem que tomar conta, assim, dele, é um sentimento muito, muito, muito louco, tipo, é muito gostoso, mas também, é, dá um pouco de medo, é uma coisa que você quer estar 100% protegendo o, o bebê, né, o tempo todo, e que vai ser assim pro resto da sua vida, que não interessa quantos anos a criança vai ter, né, até depois que crescer, não importa quantos anos o seu filho ou filha vai ter, você sempre vai querer estar lá protegendo, e querendo o melhor pra ele, né, ou ela. Mas, enfim, gente, é isso, então, muito obrigada por que assistiu o vídeo até aqui, é, logo, logo, vou estar livrando pra vocês mais vídeos aqui no canal, quero estar trazendo mais vídeos, vídeos desse tipo, e conteúdos diferenciados também, claro, mas, enfim, né, gente, eu tô com um bebezinho novo agora, é, não é fácil arrumar tempo pra poder cuidar da criança, gravar vídeo e fazer isso, aquilo ou outro, eu tento, porque é algo que eu amo fazer, eu adoro gravar conteúdo, tanto pro Instagram, quanto pro TikTok, e quanto aqui pro YouTube também, mas, enfim, ele demanda muito tempo, gente, e claro que eu não vou, né, deixar de cuidar dele, de me dedicar a ele, pra poder me dedicar só a essa parte de, de trabalho e coisa tal, não vou fazer isso, pelo menos não por agora, porque ele acabou de nascer, ele precisa de mim, ele precisa do meu tempo e tudo mais, então, eu tô me dedicando a ele, praticamente 100%, mas é claro que eu sempre tento também, tá gravando ali por fora os meus conteúdos, porque eu gosto de fazer, e também o meu método que eu uso pra me distrair, porque também não dá pra ficar apilhada 24 horas, assim, do seu dia, só beber, 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 nossa, gente, eu fico louca, sério, não dá, é muito estressante, mas é isso, então, beijo, vejo você nos próximos vídeos, beijo do Percy, tchau, e é isso, acordou? fala mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos,